Música Lá em Provérbios 4, versículo 23, fala assim Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida Esse reciclo, ele me fez entender que o que Deus tem colocado no nosso coração, ele vai cumprir E ele cumpriu, quando a gente descobriu que minha esposa estava grávida E pela primeira vez quando eu coloquei ele nos meus braços Foi quando eu descobri que Deus realizou o desejo do meu coração É esse reciclo que eu deixo para a minha vida e para a vida dele Música Sobre a minha gravidez, não foi totalmente planejada pela minha pessoa Mas sim foi planejada por Deus Desde o momento que eu descobri que João Miguel estava no meu ventre Eu sei que Deus tem um propósito e que ele é o filho da promessa na minha vida E até hoje são os 365 dias da minha vida mais bem vivido Porque essa data, 23 de 5 de 2018, eu nunca vou esquecer Quando eu escutei o chorinho de João Miguel pela primeira vez Eu vi a promessa de Deus se cumprir na minha vida E ele é muito importante na nossa vida, ele traz muita alegria A gente pode ver Deus em cada detalhe Eu quero agradecer Eu louvo a Deus por a vida de João Miguel Agradeço ao Senhor Pela permanência dele sobre minha vida, minha família É o terceiro filho que eu tenho E eu louvo a Deus todos os dias por a vida dele Porque ele veio com a missão de nos trazer muita alegria Muitas bênçãos para a nossa família E hoje, João Miguel, eu quero te dizer que eu não sei viver sem você É agradecer a Deus primeiramente Pela bênção de ter me dado mais um neto Porque esse é o quarto neto E estou muito feliz desde a chegada dele Me emocionei muito Amo muito ele E eu só tenho mesmo a agradecer a Deus pela bênção dos meus filhos Deus tem sido maravilhoso com a minha família Te amo muito, meu filho Quero ter a bênção de Deus Deus me dá a felicidade de ver tu crescer mais e mais Para compartilhar da nossa família E você é muito importante na nossa vida Crie para o bem Que tu serás assim como teu pai Um exemplo de homem Deus te abençoe Que mamãe quer dizer que você é muito importante na minha vida Que você me tornou um ser humano melhor Numa mulher mais realizada E que mamãe vai ter uma até a eternidade, tá bom? Eu quero te acompanhar Quero estar do seu lado Brincar Te deixar na escola Estar com você em todos os momentos da sua vida, tá bom? Pai, te amo Tchau, tchau, tchau Don't you turn your back on me Don't you walk away Don't you tell me that I don't care Cause I do Don't you tell me I'm not the one Don't you tell me I ain't no fun Just tell me you love me Like I love you You know you do When we're together Our face skies clear up And I cheer up To where I'm less depressed And sincerely From the bottom of my heart I just can't take it When we're apart We belong together We belong together Yes we do You'll be mine Oh well We belong together We belong together You know it's true We're gonna stay this way Oh yeah Me and you If I could really talk to you If I could find a way I'm not shy There's a whole lot I wanna say Of course there is Talk about friendship You're going to be I'm going to say If you take again You know it's true